Olá meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Museu Eu estou aqui numa região bem distante, num lugar calmo e tranquilo E aí passando aqui eu vi uma coisa bem interessante Como a gente sempre fala nos vídeos dos coco babassuais, do coco babassu, do azeite de coco Eu ainda não tinha visto uma palmeira tão baixa com caixa de coco enorme E eu fiz questão de reeditar para você Olha só Olha a altura Olha a altura desse caixa de coco Porque sempre elas medem 20 metros, até 30 metros essas palmeiras Já essa daqui, botou muito cedo Esse tampo muito baixo aqui bem Olha só Tem até outro caixa do outro lado lá Caixa de coco Então, quando a gente fala que a palmeira, o coco babassu, ela é rica em tudo Porque tudo dela é aproveitada Quando ela morre, o caule é adubo para os canteiros, para as plantas, para os jardins Está vendo ali uma vaca? Veja como ela tem barulho de vaca, barulho de tetel Vamos esperar que ela seja educada e por esta razão ela não vai correr atrás de nós Se ela correr eu já me subo aqui no garfo de coco E vou ficar lá naquela parte de cima Então, olha só como é rico É isso aqui, que é o famoso mangará Aqui o coco já saiu daqui, caiu Ficou só as cachopas Essa parte aqui, ela vira adubo, que é muito bom para os plantinhos E da casca também do coco Faz o carvão Do coco tira o azeite Do coco faz o leite de coco, que é muito bom Antigamente a gente usava muito leite de coco Quando não tinha condição de comprar leite de gado, leite de vaca E aí quebrava o coco, as tardinhas Tirava o leite de coco, de preferência o coco verde E fazia aquele leite para tomar com café e cuscuz, que é uma delícia Olha só, mostrei a vaca que está querendo passar aqui Vai passar, colega Não, ele não morde, ela está olhando para tu Ah, ela está vindo com os filhotes dela Então tem que respeitar, porque ela faz de tudo para proteger Os filhotes, vai passar Ah, se ela não tem a desse, né? Com você, vai passar, passa ali Ele vai passar para cá, que ela vai passar para lá Porque como ela está de filhote E para ela impressar uma padeira dessa Aí você vai ver o que é confusão Para despregar, viu? Mas ela quer só passar aqui, olha só Está indo embora E aqui os filhotes É os bezerros Quem chama de bezerro? Vai passar Sinta-se à vontade Não sei se está com medo ou está com coragem E está vindo mais lá Ou seja, é a cena rural É a vida do campo, é isso É o contato com a natureza, com os animais E também com os sons O som da floresta, dos pássaros, enfim Está indo embora Que é onde as pessoas tinham uma fonte de renda Era através do coco babassu E aí hoje, é... Muitas pessoas ainda continuam vivendo da quebra do coco Conforme vocês já viram em alguns vídeos As pessoas quebram o coco para vender o coco no quilo, a amêndoa E outros também tiram o azeite E assim gera uma renda Então, é muito interessante Esse contato com o cacho de coco tão baixo Eu já tinha visto mais ou menos assim Agora, abaixo de mim Só está a minha cintura para cima E é um cacho enorme Do outro lado tem mais dois cachos Ou seja, é uma... É bem frondosa E lembrando também que da palmeira Se tira o palmito Que é muito gostoso E aí tem algumas pessoas Ah, mas aí fica... É um crime Na região que tem muita palmeira Tem lugares para você tirar cinco palmeiras Você não percebe Quando ela é bem próxima da outra Mas não é o caso aqui E aí, as palhas Muito usadas na década de... A vida inteira Na década de 60, 70, 80, 90, até 2000 Era muito usado as palhas Para cobrir as casas de palha Até porque as pessoas mais simples Não tinham condição de comprar a telha E cobrir a palha Como não existe muitas casas de palha Ainda na região Que algumas pessoas às vezes duvidam Ah, e que não acreditam Que não existe tanta casa de palha Existem muitas casas de palha E muitas delas porque não tem condição De ter um teto de telha Todo mundo sabe que um teto com telha Já fica mais caro Porque vem a madeira Vem a mão de obra Vem a telha E aí, termina optando Para tirar as palhas Às vezes Os donos de terra Dão de graça as palhas Você paga só A carroça para ir buscar E faz essa coberta da casa Que pelo lado é muito bom A casa fica fria Mas pelo outro lado É muito perigoso Porque as cobras As lacraia e o escorpião Elas terminam se alojando nas palhas E tem muitos noticiários De pessoas que já foram picadas Porque elas se alojam nas palhas E aí a noite vão sair Termina caindo Como tem noticiário Já caiu dentro das redes das pessoas Em cima da cama Tem esse risco E o outro risco também É a questão do fogo No verão, no mês de novembro, dezembro Que a pacha É o período que fica mais quente Aqui na região norte Norte e nordeste do Piauí E aí, de vez em quando tem noticiário Que casa, queimou E aí Aquela situação do desespero E a família perde tudo Porque não tem nada tempo Porque o fogo é muito rápido Aí isso aqui é a famosa capemba Que é uma proteção Antes de nascer o... Já nasce junto Quer dizer, o caixa de coco Já vem junto com a capemba Ela fica meio que protegendo aqui o caixa É muito interessante Essa daqui parece que é daqui Desse caixa aqui Já aquela lá, lá em cima Já ela, ela vai cobrir esse caixa aqui É uma proteção Não sei, só sei que é muito interessante E também decorativa E a gente, quando era pequeno Pegava a capemba Você pega ela do outro lado Porque não tem nenhuma Para mostrar aqui Aí você... É tipo uma concha Para você puxar os meninos Brincadeira de criança Agora eu vou mostrar aqui O outro lado Agora para cá E olha só essa paisagem aqui E aí já é fim de tarde Olha só o sol Está até se cipando ali E aquele vento O vento final de tarde E um... Um apuro A gente respira um ar de qualidade E aqui é a palha, olha Toda a palha aqui Lembrando que... Relatando aqui Que da palha Eu disse que cobra casa de palha Ainda tem o pré-palha Com o talo Você faz cerca Cerca do talo Tira as palhazinhas Aí tem o talo Faz cerca Do olho Da palha Que a... Chama de olho Lá faz o abano Faz o... A esteira Faz o balaio Faz... É... Outros artesanatos Usando a palha da... Da palmeira Portanto é uma... Muito rico A palmeira de coco babassu aqui A carnauba E a tucunzeira Uriti São consideradas aqui as riquezas do... Do Piauí As riquezas naturais Aí lá atrás tem pé de... Buriti Ou seja... O coco babassu A tucunzeira A carnauba E o buriti É consideradas as riquezas naturais do Piauí Vou mostrar aqui Um tacaru ali Olha só Como essa palmeira aqui Ela é interessante Ela não é nem tão frondosa Sempre que é frondosa Quando ela é bem... Bem grossa mesmo Mas ela tem... O cacho de coco lá Que eu acabei de mostrar Tem esse daqui Tem esse daqui Já esse cacho de coco Que é meio ralo Que não é bem preenchido Conforme aquele outro ali Chama de mangará Aí tem esses dois mangará Ali atrás tem outro mangará Que o coco já caiu Tá aqui embaixo Vou te dar aqui Olha só É o famoso coco babassu Ali atrás tem outro cacho E esse mangará Que caiu esse daqui Portanto é uma palmeira pequena Com muito cacho de coco E aí é quebrar o coco Fazer o leite Tirar o azeite E assim é a vida Do homem do campo Do homem da roça E apesar da dificuldade São pessoas felizes E com saúde Porque o leite aqui é natural Aqui não precisou nem de uma... Tudo natural Tudo natural Olha só Alguém veio aqui e cortou Aqui é a parte que Quando emborca Fica tipo uma concha E você senta aqui Tem gente também que Leva pra casa Tem uma ideia de artesanato Pinta E fica muito bonito Olha só Termina também servindo de De um tecilho Um tecilho Tem bastante coco ali embaixo Olha só ali Tem bastante coco Aí essas outras palmeiras Que estão agarradas aqui Vem a tucunzeira Faltou aqui ter só a carnaú Porque o buriti já tem ali Pra dizer só Olha aqui Tem as riquezas do Piauí As riquezas naturais Então era isso É interessante A palmeira Muito rica Aproveita tudo Realmente Tudo, 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 tudo E muito coco Olha só Mostra ele aqui Verde Ele fica maior Aqui tá pequeno Mas ele fica bem maior Aí você já viu nos vídeos Que eu gravo pessoas Que quebram no machado Manualmente Que também é um risco Muito grande Qualquer hora perder o dedo Tem pessoas que quebram Até 10 quilos 20 quilos Por dia Sem contar também a coluna Que é muito tempo sentado E tem muitas pessoas Principalmente as mulheres Doentes Um problema de coluna Devido ficar tanto tempo sentado E repetindo o mesmo Vamos dizer assim Movimentos muito repetitivos Termina estragando uma saúde E aqui está É o Coco Babassu Uma das riquezas aqui do Piauí O Coco Babassu tá no Piauí Tá no Ceará Tá no Maranhão Tocantins Pará Me desculpe se eu esqueci O outro estado que tem A Palmeira Babassu Que a gente pensa que tem Em todo o Brasil Mas não tem É por região Tipo também a Carnaúba Também não tem em todo o Brasil É só na Não sei se é só na Região Norte e Nordeste Que tem a Carnaúba Que também É muito importante Gera muito emprego Gera muita renda Que o pó da palha A palha libera um pó Impressionante Esse pó é usado Até mesmo pra fazer Parte de avião E tantas outras coisas Que é feito do pó da Carnaúba Se você não Eu não estou sabendo Explicar direitinho aqui Mas se você botar no Google O que que é feito Do pó da Carnaúba Ou o que que é feito Da cera da Carnaúba É interessante Até batom também é feito Ou seja É uma riqueza muito importante Tá certo? Pois aqui foi um simples vídeo Espero que você tenha gostado Muito obrigado por assistir o vídeo Compartilhe com seus amigos E deixe seu gostei Se inscreva no canal E muito obrigado por mais um vídeo Valeu, valeu, valeu Até o próximo vídeo